Música Nessa estrada você não está sozinho Mesmo parecendo impossível você vai chegar Em tudo nosso Deus tem um propósito A vitória vai chegar em suas mãos Eita glória Bom dia povo de Deus Boa terça-feira Hoje dia 28 de fevereiro Deus não vai te abandonar Marilda Calisto que está cantando Pai do Senhor, pastora Joa Sanete Minha pretinha A paz do Senhor, meu pastor, meu amor Bom dia, bom dia Bom dia povo lindo Bom dia povo de Deus Você que está aí já conosco Os que vão chegar Os que vão assistir posteriormente Tem assim uma terça-feira Abençoada, guardada Pela mão protetora do nosso Deus Todo-Poderoso Hoje é terça-feira E terça-feira tem fonte Dos que clamam Vamos voltar Terça-feira a gente não fez, né? Estava no retiro Mas hoje tem a pastora Joa Sanete A missionária Adriana Adriana Carina Aleluia Muito bem, amados de Deus Nós vamos falar sobre Algo que é muito importante Para você vencer Para você ter vitória Para você sair vitorioso Nas situações mais difíceis da vida Que é algo que Todos nós precisamos ter Para vencer Mas antes queremos pedir Que você se inscreva aqui no canal Compartilhe Dê o like Dê o joinha Para ajudar o canal Vamos falar, sabe sobre o que? Sobre coragem Coragem é algo que Deus ama A maior coragem se revela Quando a nossa fé está em Deus E sentimos a sua presença Porque mesmo que se levante Um exército contra nós Sabemos que o nosso Deus É maior e mais forte E nos dará vitória Nós queremos mostrar Aqui na Bíblia Sagrada Que o nosso Deus Sempre incentivou o seu povo A ter coragem Veja aqui, por exemplo Deterionômio capítulo 31 Versículo 6 Sejam fortes e corajosos Não tenha medo Nem fique apavorados Por causa delas Pois o Senhor Seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca os abandonará Eita glória Deus nunca Te desamparará Nunca te abandonará Josué Que foi Amigo Fiel De Moisés Na grande missão De tirar o povo do Egito Quando Moisés morreu Josué ficou abatido Ele ficou triste Tinha que ficar Afinal de contas Moisés era o grande líder Né Um homem cheio Do poder de Deus E Deus Deu estratégias Tremendas A Moisés Mas olha o que ele disse Para Josué No livro de Josué Capítulo 1 Versículo 9 Não fui eu Que ordenei a você Seja forte E corajoso Não se apavore Não desanime Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde andar Aleluia Deus estava dizendo assim E antes lá no versículo 5 Deus diz assim Assim como fui com Moisés Serei contigo Aleluia A palavra de Deus Ela nos mostra Muitas vezes Irmãos Deus dizendo assim Não temas Eu sou contigo Seja forte Seja corajoso Não tenha medo Porque o medo paralisa Talvez você já tenha Tido um susto muito grande Aquele susto de Tchá É você Né Então o medo paralisa Nós temos por exemplo O apóstolo Paulo Que foi um dos homens Da Bíblia Que mais enfrentou Lutas Dificuldades Olha o que ele escreveu Em Filipenses 4 13 Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo É tudo É tudo Olha o Salmo 27 14 Espere no Senhor Seja forte Coragem Espera no Senhor Aleluia E são essenciais Para você Para você vencer Sabia disso Isaías capítulo 43 Versículo 5 Não tenha medo Pois eu estou com você Do oriente Trarei seus filhos E do ocidente Ajuntarei você A palavra está dizendo Que Deus vai resgatar Os filhos Que palavra maravilhosa Para mães Que tem filhos Afastados da palavra Isso vai nos trazer Um conforto ao coração Porque todo pai Toda mãe Deseja muito Que o seu filho Esteja na presença De Deus Então lembre-se Que ser corajoso É algo que agrada O coração de Deus Primeira crônica Capítulo 28 Versículo 20 E acrescentou Seja forte E corajoso Mãos ao trabalho Mãos ao trabalho Não tenha medo Nem desanime Pois Deus O Senhor O meu Deus Está com você Ele não o deixará Nem o abandonará Até que se termine Toda a construção Do templo do Senhor Eita glória Aleluia A palavra de Deus Nos garante Exatamente Essa vitória Meus amados Porque Deus sabe Deus conhece As nossas fragilidades É por isso Que ele diz Tantas vezes Não tenha medo não Eu sou contigo Pode confiar Eu estou com você Não é verdade? Olha o salmista No salmo 56 Nos versículos 3 e 4 Que é que ele escreveu Mas eu Quando eu estiver com medo Confiarei em ti Em Deus Cuja palavra Eu louvo em Deus E confio E não temerei Quem poderá fazer-me O simples mortal O que é que pode fazermos O simples mortal Aqui o salmista Está dizendo assim Se eu estou com Deus E Deus está comigo O que é que o simples mortal Pode fazer contra mim Quem tem mais força Do que o próprio Deus Ninguém O que a palavra Incentiva você Ter coragem Tenha fé Tenha coragem É exatamente Para você Não temer As adversidades Da vida Olha aqui No livro do profeta Isaías No capítulo 41 No versículo 10 Por isso Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Aleluia Eu fortalecerei E o ajudarei E o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Eu segurarei você Com a minha mão direita Vitoriosa E aqui em Romanos 8 15 Olha como Deus Chama a nossa atenção Pois vocês Não receberão O Espírito Que o escravize Para novamente Temeres Mas receberão O Espírito Que os torna Filhos Por doação Por meio Do qual Clamamos Abba Pai A palavra está dizendo Vocês receberam O Espírito De coragem De ousadia Porque vocês São filhos Por adoção Filhos de quem? De Deus Abba Pai Quando aqui O Espírito Santo Manda Paulo escrever Abba Pai Está chamando Papaizinho Em Aramaico É Deus dizendo assim Comigo vocês Têm intimidade Comigo vocês Têm o meu carinho Vocês têm a minha atenção É Deus dizendo isso Para nós Para nós acreditarmos Que o nosso Deus Jamais nos abandonará Jamais nos deixará Ele estará sempre Ao nosso lado Então nos momentos Difíceis Nos momentos De dificuldade Diante das grandes Lutas da vida Tenha coragem O que é que a palavra De Deus diz? Hebreus 10 38 Meu justo Viverá da fé E se Ele recuar Não há alegria Na minha alma Por Ele Deus tem alegria Na sua coragem Quando você diz Vou esperar em Deus Eu sei que o Senhor Vai entrar com providência E vai resolver Essa situação Veja aqui Veja aqui o que escreveu O profeta Isaías No capítulo 54 No versículo 4 Não tenha medo Você não sofrerá vergonha Não tema ao constrangimento Você não será humilhada Você esquecerá a vergonha De sua juventude E não se lembrará mais Da humilhação da sua viúvez Eita Deus Deus está dizendo Você não será envergonhada Está recebendo essa palavra Meu amado irmão Minha amada irmã Essa palavra maravilhosa de Deus Dizendo Você não será envergonhada É Deus dizendo Você será honrada É Deus dizendo Você não precisa temer Não precisa se mudar de lugar Para ser honrada Porque Deus te honra E no meio daqueles Que não acreditam em você Deus te honra No meio dessa peleja Deus te honra Porque Deus é Deus poderoso E Ele vai exatamente Dar a você a honra De mostrar para aqueles Que não creem em você Que não acreditam Que você vai se reerguer Ele vai mostrar Que Ele é Deus E como Deus Ele está presente em sua vida Vamos orar Nessa oração Nós vamos pedir a Deus Exatamente que Ele reforce A nossa fé Aleluia Que Deus nos dê coragem Ore comigo igreja Com a pastora Jó Sanete Santo Deus Eterno Pai Paisinho querido Nós queremos pedir perdão Pelas vezes Que não cremos Pelas vezes Que duvidamos Pelas vezes Que deixamos de crer Na Tua providência Na Tua mão estendida No Teu olhar No Teu olhar misericordioso Pai O Senhor sabe Que nós somos Pequeninos Frágeis O Senhor sabe Que as vezes Duvidamos Das coisas As vezes Deus Nós até queremos Desistir das coisas Mas Deus Mas Deus O Senhor É o Deus Que nos dá Vitória É o Deus Que nos concede Vitória Em todas as lutas Da vida E hoje Pai Nesta oração O nosso pedido É que a Tua palavra Se cumpra Na vida dos Teus Filhos e filhas A Tua palavra Diz que aqueles Que Te amam Renovarão Suas forças Renova as forças Dos Teus filhos E filhas Deus Não deixa Nenhum deles Caminhar Sem a Tua direção Sem a Tua presença Porque o Senhor Sabe o quanto Teus filhos E filhas Precisam Do Teu olhar Misericordioso Precisam Do Senhor Para vencerem Na vida Para estarem Presentes Senhor Senhor Tu sabes Que o Senhor Tem a mão poderosa Que nos sustenta Aleluia E nós queremos Pedir hoje Por aquelas pessoas Que estão passando Por um processo De depressão De tristeza Pessoas que estão Querendo Deus Deixar as coisas Da vida Senhor Porque já não Acreditam mais Que podem vencer Mas Pai Faz Teus filhos E filhas Entender que Com o Senhor Há vitória Com o Senhor Há bênção Com o Senhor Há luz Do Teu Santo Espírito Dá a Teus filhos Pai querido Deus amado Direito Senhor De orar De clamar De pedir Senhor Porque Tu és Deus Pai Em toda a terra Abençoa as famílias Abençoa os casamentos Os lares Abre as portas De emprego Deus Melhora o faturamento Deus Os ganhos Das famílias Dos Teus filhos E filhas Que tem pequenos Médios E grandes negócios Cura as enfermidades Alegra o coração Que está aflito Cansado E dá a cada um De nós A certeza Da Tua presença Aleluia A certeza Deus Da Tua mão Poderosa Deus Guiando Guardando E protegendo Teus filhos E filhas É o que nós pedimos Papaizinho E já te agradecemos Meu Pai No nome daquele Que vive Reina para sempre O Teu amado Filho Jesus Cristo Amém 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 Queridos Hoje Com a permissão De Jesus Cristo Começa no Possil de Jacó A campanha Rompendo em Fé Em nome de Jesus Eita glória Vai ser uma campanha Muito abençoada Que nós vamos fazer Essa campanha Rompendo em Fé Venha para o Possil de Jacó E se você Que está fora de Mossoró Acompanhe pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Tá bom Fiquem na paz Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Esta mensagem E hoje Também tem As duas da tarde No canal Igreja Pão da Vida Mossoró A pastora Jossanete E a missionária Adriana Carina Fonte dos que clamam Nós temos uma convidada Especial Vem pastor É Olha o nosso coração Apaixonado por Jesus E por vocês Da Espanha Da Espanha Ah sim Vai ter uma irmã Da Espanha falando É uma mulher Que tem uma história Muito linda É sim Que está grávida Que está grávida De gêmeos É Não me desiste E essa mulher Que vai estar hoje Com a pastora Lá na Espanha Eu coloquei a mão Na barriga dela E falei Deus vai te dar Dois de uma vez Pois sim Ela queria engravidar E não engravidar Eu botei a mão Na barriga dela E falei Deus vai te dar Dois de uma vez E ela está grávida De dois Eita Deus Esse é que é Deus Né Benção do Senhor Obrigado Deus abençoe Fica na paz Você quer engravidar Você quer engravidar Pois então Assista o culto No lado Daqui a pouco Eu vou fazer a oração Para Deus abrir Sua madre Tá bom Deus abençoe Fica na paz Senhor Jesus Fica na paz